Esse curso, ele é importante porque ele está sendo ministrado no NIMPA, em Manaus, no centro da Amazônia, que é uma área de grande diversidade de insetos. Na verdade, eu não conheci o CEAM, eu fiquei conhecendo no começo do ano, em fevereiro, porque eu estive na UFPR, realizando o curso de entomologia deles também, e lá eu conheci um participante do CEAM passado, do quarto CEAM. Aí fiquei conhecendo, vim procurar saber e vi que as inscrições iriam abrir logo. Me inscrevi despretensiosamente, por ser longe da minha cidade, e acabei passando e vi a oportunidade de conhecer esse lugar que eu sempre quis conhecer, que é o Bioma Amazônica, né? Amazônica, aliás. Que é um lugar que, assim, para todo biólogo estudante da graduação, né, que sou eu estudante de ciências biológicas, acho que tem esse sonho de conhecer aqui, que é o berço da fauna neotropical. Então, esse é a minha principal motivação de vir para cá, de conhecer novos lugares, um lugar, assim, que é totalmente novo para mim, que eu não tinha noção de como que era. E foi isso, a curiosidade. Eu vim para cá com uma expectativa alta, e, assim, o que está rolando aqui de curso, palestra, está superando as expectativas, está sendo incrível o aprendizado que a gente está tendo aqui. E eu escolhi fazer esse curso aqui no IMPA porque, para mim, é uma oportunidade muito grande, né? Lá no Espírito Santo, eu fico pesquisando sobre os insetos, sobre os pesquisadores também. Então, tem muitos pesquisadores que eu conhecia na literatura, mas que eu ainda nunca conheci pessoalmente, e aqui está sendo uma ótima oportunidade. Os insetos são grupos muito variados, muito diversificados, e está sendo muito interessante ver que existe tanta gente, assim, estudando tanta coisa legal. O SEAN, que é o curso de Entomologia na Amazônia, que está na sua quinta edição, ele é voltado principalmente para graduandos e pós-graduandos numa menor proporção, mas que acrescenta a experiência de convivência entre diferentes estudantes de diferentes partes do Brasil. A experiência de esses alunos conhecerem a Amazônia, de fato, irem para a mata, verem os diferentes ambientes onde os insetos estão vivendo, verem como é possível coletá-los, conhecer como armazená-los em coleções. Então, é um fato que é enriquecedor e a gente espera que o evento continue por muitos e muitos anos mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri